e vamos ver o que vai acontecer então nossa gente cortando a flor deve ter ganhado de alguém que odeia cara só pode cortar a flor todinha ali e agora vai botar para esquentar a flor cortou o cabelo gente que loucura para que ele tá fazendo isso cortando o cabelo penteando o cabelo agora passando o ferro para ficar lisinho eu fazia isso sabia quando não existia chapinha você sabia que eu era da época que não existia chapinha era só velha gente tem 28 anos e agora a gente ele fez um um tufinho lido do cabelinho dele tal oi olha o negócio de maquiagem será que ele vai fazer maquiagem será que é isso ele fez com uma espécie de massa agora vai colocar água no tubinho preciso ver esse final gente agora que curiosa eu acho que é maquiagem que usou o negócio do cabelo deixei de fazer isso com o meu cabelo será que dá certo para passar maquiagem que curiosa agora está cortando o vidro e gente são várias ideias não olá o pó o pó da flor gente vira maquiagem e é exatamente a maquiagem do meu olho que eu amo muito gente isso daqui não é efeito isso daqui é tem efeito mas tem maquiagem verdade tá que linda cor e aí e aí e aí